Nós tivemos dois casos suspeitos identificados no município do Leandro da Vitória. Esses dois casos foram coletados no material para identificarmos se realmente é o Estado. E esses casos foram identificados em uma instituição universitária, a qual de uma forma extremamente responsável foi parceira e teve a situação de suspensão das suas aulas em um período de sete dias. Isso faz com que nos dê tempo para que esse material coletado desses possíveis corredores seja confirmado ou não pelo Laboratório Central do Estado do Paraná e isso se dará no prazo de três até no máximo 15 dias para que esses exames sejam realizados. Nesse período, as pessoas que eventualmente queiram se vacinar podem continuar indo às nossas unidades básicas para fazer sua vacinação. Vejam as suas carteirinhas de vacinação, se estão com a vacinação em dia. Invitem as aglomerações, estejam em ambientes bem arejados e aquelas pessoas que eventualmente tenham qualquer sintoma que possa pensar em sarampo, busque o seu atendimento nas nossas unidades básicas ou na medida privada. Legenda Adriana Zanotto